Eu ia buscar moto pra ir roubar, pô. Não deu tempo de roubar. O cara... Não deu tempo não, é? Não deu tempo não, pô. Cara, c**** pra bandido, cara. Tá complicado, hein? Mas o que que você assume disso aí? Rapaz, cara, eu dou conselho pras crianças aí que não usem droga, né, cara? Porque infelizmente eu tô aqui por causa do crack, né? É p**** pensado, não faço isso não, tá bom? Olha onde é que eu tô aqui de novo. Eu tava aqui ontem, cara, olha. Fui pra casa, tomei um banho, deitei e voltei pra cá porque eu gostei mesmo. É, compre... O beneficiado tem quanto tempo? Rapaz, eu não sei não, mas tem uns anos de aula, velho. Você tem quantos anos agora? Uns quatro anos. Viciado desde novinho, então? Desde novinho. Quer parar com isso não, sair desse... Meu sonho, cara, meu maior sonho, acho que o sonho de qualquer viciado é perguntar pra ele se tiver vontade de paralisar a droga, cara. Por que você tá viciado e se levando a essa morte? Eu tava internado, cara, saí da clínica, tive uma recaída, não tem... Minha mãe me ofereceu pra ir ontem, cara. Até ir hoje, falei, não, acho que o melhor do Minas Gerais, gostei de lá, rapaz, trataram tão bem. Trabalhar não consegue? Bom, sim, e roubar também. Isso aqui é roubar, é mais rápido, né, pô? O cara mata de ar. Você fala roubar com tanta naturalidade? Aí trabalha pra você também, não é, pô? Trabalhar pra você é seu trabalho, roubar pra mim é o meu, pô? É, né? É, pai. Você não tem medo de tá roubando alguém que... Rapaz, eu tenho medo, rapaz, a polícia de Rondônia é uma das maiores polícias que tem, cara. Os bichos são bons de mira, não corra não, ó. Você pode puxar o saco, né? Agora, você não tem medo de tá roubando, a polícia chegar e dar um tiro, não? Ou até o próprio vítima? Pô, né, cara? É complicado, medo tem, medo tem, né, cara? Mas fazer o quê? O que parou de roubar com a polícia? Rapaz, acredita que o cara costuma, bicho. Vixe, é tipo aquele cara que pulou de paraquedas, não tem? É, viciado de adrenalina, cara. É, vindo pra doido, né, cara? Pra doido. Só fiz o outro, cada doido com o seu gosto, né? Pai, é complicado, macho. Mas, pô, deu tempo nem de roubar a camota. Como que você se considera? Uma palavra que vai refletir você, senhor. Seu perfil. Consegue? Azarazara não, cara, não. Eu tava aqui ontem, saí, me liberaram e voltei. Como é que é o teu nome? Cara de pau. Cara de pau. Então, pronto, já... Ladrou cara de pau. Ladrou cara de pau. Fechou, cara de pau. Ladrou cara de pau. Então, aí você já tinha sete de sete. É, deixa aí essa coisa. Ladrou cara de pau, tira o outro. Ladrou cara de pau. Fala aí por que que tu veio enfrentar mesmo. Oi? Por que que tu veio enfrentar mesmo? Digo. Lá, sem fazer nada, lá vai ficar preso lá, vai. Fazendo por... Falando coisa com coisa, mas tá aqui. Então, fala o certo aí, por que que você tá preso? Não tem nem de pegar dinheiro, não, pô. Por que você tá preso, então? Rapaz, eu fui tentar roubar, cara. Tentou roubar, sumiu então. Você foi tentar roubar? Não, eu ia tentar roubar. Você ia tentar. Roubar uma moto, né? Rapaz, qualquer trem, o que apareça... Só que hoje foi uma moto. Não. Eu ia... Eu tava indo embora. O camarada, acho que, disse que já... Essa moto já era peidada pra trás já. E conheceu, começou a atirar em dois deles. Comecei... Você tinha passado pela polícia? Rapaz, acredito que eu tive a primeira, ontem, cara. Ontem. Maior capeta, né, velho? Ontem tava aqui, ontem, cara. Me liberaram, fui embora pra casa. Não, não voltei, Nino. Aí, deu saudade. Rapaz, eu só acredito que seja, né? Porque não é possível. Tá bom. Então, o teu nome, como é que é? Ladrão Azarado. Não, ladrão cara de pau. O cara de pau.